E aí é onde você vai sugar os nutrientes que está viajando no seu sangue, no caso a energia. Há necessidade de comer açúcar? Não! Porque o seu fígado e todo o seu corpo já condensa açúcar em forma de gordura. O que é o açúcar? O açúcar é a gordura. E o que é a gordura? A gordura um dia foi açúcar, porque cai no nosso organismo. Vamos dizer que você acabou de comer batata, acabou de comer massa de qualquer tipo. Isso aí é condensado rapidamente, transformado em açúcar. Quando você transforma rápido demais, aí agora você sofre um pico de insulina. Quer dizer que ela derrama de vez, sem dosagem. E a insulina passa a não ser aderida, né? As suas células não vão aderir, não vão abrir as portas das células, continuam fechadas. Aí isso faz com que o seu sangue esteja todo... O seu sangue fica pastoso, visguento, grosso. Aí isso aí diminui a circulação. É onde aí há problemas de má circulação nas pernas, câimbras, feridas incuráveis. Porque quando o sangue coagula e ele fica parado na perna, justamente nos órgãos de baixo, né? Nos órgãos da parte de baixo, inferiores do seu corpo, que é perna, braço, ponta de dedo. Aí você vai ter aquele problema do apodrecimento da carne. Porque o vaso ele fica com o sangue parado, o sangue não circula e aí ele apodrece. Quando o sangue apodrece, fica aquela mancha roxa na sua perna. A mancha roxa quer dizer o quê? Explodiu um vaso, houve um coágulo, apodreceu o sangue naquele local e ali ele partiu. Aí quando parte a perna da pessoa apodrece, é feridas incuráveis. Isso é o quê? Em primeiro passo, é açúcar que faz isso. Açúcar foi a pior invenção que o homem já teve. Foi o açúcar de qualquer tipo, marca ou qualidade. Que é o que está matando muita gente, causando muito óbito, é o açúcar. A mesma pessoa que está com AVC, por que está com AVC? O açúcar, a massa. Então a pessoa vai consumindo alimentos que são proibidos. Quando eu falo proibido, é proibido pela ciência, viu? Quando fala açúcar, proibido pela ciência. Mas não tem só isso não, tem muito mais. Mas tem pessoas que falam, o que é que eu vou comer então? Ó pessoal, está vendo essas madeirinhas aqui, ó? Os galhos, pode ser cortado aqui, ó, com uma tesoura dessa. Ou de qualquer uma maneira que você achar por bem. Se triturar no liquidificador, vai virar aquela farinhazinha. A qual dá pra fazer também o chá. Que aí você vai aproveitar melhor. Mas eu aqui, toda vez que eu faço é com os galhos inteiros ou cortado desta maneira. Nada é fácil, viu? Pra quem está doente, vai ter que se esforçar e ter muito desejo de viver. Quando eu falo desejo de viver, é ver alguém comendo um pãozinho e você não. Desejo de viver é você ver alguém comendo macarrão e você não. Está só olhando, mas não está comendo. Está comendo sua salada, seu feijão preto, seu arroz integral ou branco que seja, já está no caminho da melhoria, né? Você está melhorando. Como eu sempre falo, entre quem não está fazendo nada pra ter uma boa saúde e aqueles que estão se esforçando, eu prefiro aqueles que estão fazendo alguma coisa. Para você assistir a continuação deste vídeo, clique nesta figurinha que vai estar aparecendo aqui. Clica com a ponta do dedo se estiver assistindo com o celular. Mas se você estiver usando um computador, você clica com o mouse nesta figurinha que vai aparecer aqui para assistir a parte seguinte deste vídeo. Mas se quiser assistir a parte anterior, clique nesta outra figurinha que vai aparecer aqui deste lado. Eu aguardo você na continuação deste vídeo.